Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um novo método fácil e rápido para você conseguir o headset de piloto Ou então o capacete de piloto Dá uma olhada aí na cabeça da galera Olha aqui a Dea utilizando aqui o capacete O Renato também utilizando o capacete E a Lilia aqui, ó, utilizando o headset Galera, é muito fácil e rápido O que você vai precisar? Você vai precisar de um helicóptero Você utilizando aqui o Maverick, você vai conseguir o headset de piloto Você utilizando o Buzzard, você vai conseguir aí o capacete de piloto Aquele outro ali também, você consegue o capacete de piloto A primeira coisa que você vai fazer é a seguinte Você vai entrar no helicóptero E você vai ver se vai aparecer aí o headset de piloto No meu caso apareceu aqui, ó Se o seu não aparecer, você vai ter que ir no menu de interação, ó Você vai ir, se o seu não aparecer O que você vai fazer? Antes de subir no helicóptero Você vai aqui, ó No menu de interação, inventários Vai aqui em acessórios E lá embaixo Vai tá aqui, ó Autoexibir na aeronave No meu caso Desligado É o que aparece Aqui na aeronave Pode acontecer que o seu Tando desligado aqui Não aparecer na aeronave Daí o que você faz? Você deixa ligado Então no meu caso aqui, ó Desligado Vai aparecer lá na aeronave Então vamos lá Entrar aqui Ó Confirma aí se apareceu o headset, ó Apareceu Agora você abre o menu de interação novamente Vai em inventários Acessórios Lá embaixo, galera Aqui em autoexibir Você vai apertar uma vez o X, ó Apertei uma vez o X Depois vou aqui em exibir na moto Aperto uma vez o X também E vou esperar aí Mais ou menos 20 segundos Então vamos lá, galera Esperar um pouquinho aqui 20 segundinhos Um método fácil Rápido Sem estresse Ó lá Dei ali Capacete Ó galera Assim que passar aí Uns 20 segundos Você vai apertar aqui, ó O Options Vai em GTA Online Daí aqui você vai encontrar uma nova sessão Confirma Assim que você aparecer na sessão Você vai ver a mágica, monstrão Então já deixa seu like aí Compartilha com seus amigos Marca como favorito Se você não é inscrito no canal Se você não é inscrito no canal Gosta de Glitch Se inscreva Mas não esqueça de ativar as notificações Para você receber uma mensagem aí no seu celular Toda vez que eu postar um vídeo novo Vamos esperar aqui carregar Assim que você aparecer na sessão Simplesmente você vai estar aí com o headset Ah galera Lembrando também Se você quiser adquirir uma conta Ufada Com bastante level e dinheiro Uma conta de GTA O que você pode fazer aí na descrição Tem o link do grupo de Contas Pro E lá tá rolando uma promoção insana Que você pode aí Até combinar com seu amigo E qual é essa promoção? Na compra de uma conta Você vai pagar uma conta E vai levar duas Fechou? Então você pode comprar em conjunto aí com seu amigo Vai ficar aí suave Certo? Ó galera O headset aqui Agora você pode ir lá na Na loja de roupas E salvar Já era Você vai ter aí o headset De piloto Vamos lá galera Salvar aqui o headset Ó Vamos aqui em trajes Apertar o quadrado Vou salvar nesse top aqui ó Que era o traje que eu já tinha Cadê? Vamos aqui Não vou gravar aqui no No vazio aqui ó Concluído E pronto Você vai estar aí com o headset Monstro Vou até trocar aqui ó Inventários Vou trocar aqui o traje E depois vou voltar pro traje que eu salvei Se eu não me engano Qual é o traje que eu salvei? Será que é isso aqui? Aê galera Olha aí o headset Maroto Então Valeu galera Vamos bater aí a meta de mil likes Tamo junto sempre Fui Tchau 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 Tchau